Boa noite, senhoras e senhores. Invocando a proteção de Deus, declaro aberto a presente sessão especial. Convido para compor a mesa as autoridades a serem nominadas. Excelentíssimo senhor, procurador-geral do Estado de Santa Catarina, doutor Márcio Vicari, neste ato representando o governo do Estado de Santa Catarina. Convido o senhor presidente da diretoria executiva da CUR, de mediação e arbitragem, o senhor Rubens José Martins, de Abreu Filho. Convido o senhor presidente do Conselho de Administração da Corte de Mediação e Arbitragem, o senhor Humberto Luiz Soberaschi, filho. Convido o senhor conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, sessão Santa Catarina, senhor Roberto Bispo. Gostaria de convidar também o senhor diretor institucional jurídico. da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Fiesc, doutor Carlos Curtes. Gostaria de convidar também o senhor diretor institucional jurídico. Gostaria de convidar também o senhor diretor institucional jurídico. Gostaria de convidar também o senhor diretor institucional jurídico. Gostaria de convidar também o senhor diretor institucional jurídico. Gostaria de convidar também o senhor diretor دونật Cartünes partirintes, pelos demais parlamentares, em homenagem aos 25 anos da Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem. Nesse momento, teremos a interpretação do hino nacional pelo coral da Assembleia Legislativa sobre a regência do maestro Reginaldo da Silva. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Brasil no sonho intenso, raio lípido de amor e de esperança a terra desce sem teu famoso céu risonho límpido a imagem do cruzeiro resplandece gigante pela própria natureza és belo, és forte, padre do colosso e teu futuro espelha essa grandeza terra adorada entre outras mil, és no Brasil, ó pátria amada os filhos deste sol e as mãos gentil pátria amada, Brasil tentado eternamente em meses esplêndido ao som do mar e à luz do céu profundo com o Brasil, ó pátria amada, Brasil com o Brasil flora do América iluminado ao sol do novo mundo porto e a terra mais garrida teus risonhos e nos tempos tem mais flores nossos postes tem mais vida nossa vida no teu seio mais amores ó pátria amada, então largada, salve, salve Brasil, que amor eterno seja símbolo o lar marocas, ventas, estrelado e diga o verde louro dessa flâmbula paz do futuro e glória do passado mas serve-se a justiça clara forte verás, meu filho, teu não foge à luta nem tem ninguém te adora a própria morte, terra adorada em teu Brasil, és pro Brasil, ó pátria amada os filhos deste sol e as mãos gentil pátria amada, Brasil quero agradecer e registrar a presença do senhor delegado da Receita Federal Orlando Ruti Gliani Berri também agradecer e registrar a presença do senhor conselheiro Leandro José João neste ato representando o presidente do Conselho Catarinense de Administração C.R.A. de Santa Catarina senhor Djalma Henrique Reck também registro e agradeço a presença do diretor Cláudio Petronilho neste ato representando a presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina C.R.C. Marisa Luciana Schaub de Moraes também registro e agradeço a presença do senhor assessor parlamentar Vitor Augusto de Geck Geck, Casa Grande nesse ato representando o gabinete da vereadora do município de Florianópolis Mariane Matos senhoras e senhores, nesse momento eu faço uma breve fala com relação a corte catarinense mediação de conflitos e arbitragem que atualmente, atuando desde 1998 comemora neste mês 25 anos de atuação resolvendo conflitos de maneira célebre colocando seus serviços à disposição dos catarinenses através da atuação direta das partes conflitantes ou de pessoas escolhidas independente de participação ou de homologação dos órgãos do poder judiciário foi a primeira entidade especializada constituída no estado de Santa Catarina que se tornou referência e por este e tantos outros motivos de reconhecimento que a corte catarinense mediação de conflitos e arbitragem recebe nosso reconhecimento nesse dia tão especial reconhecemos que a sociedade atual é marcada pelas diversidades de interesses pela complexidade das relações comerciais comportamentais, sociais, jurídicas que surgem cotidianamente o que gera momentos necessários ao diálogo mediação, conciliação e arbitragem a capacidade de interagir com pessoas é ainda mais importante nos dias de hoje dadas as pressões dos diversos ambientes que estamos sujeitos ambientes complexos e desafiadores nas relações individuais e coletivas conflitos sociais negligências, desemprego, abuso desigualdades, pobreza, racismo são problemas que afetam a sociedade e geram conflitos necessitando de mediação nesse contexto a corte de mediação de conflitos de arbitragem surge como uma alternativa eficaz à via judicial tradicional oferecendo uma forma mais ágil e flexível de resolver impasses nosso estado de Santa Catarina possui uma economia que está em constante crescimento impulsionando por setores como a indústria o turismo e o setor agrícola com esse desenvolvimento surge inevitavelmente as divergências sejam elas comerciais, contratuais ou de qualquer outra natureza a corte de mediação de conflitos de arbitragem se apresenta como uma valiosa ferramenta para solucionar essas questões proporcionando um ambiente favorável aos negócios e a resolução pacífica das partes interessadas arbitragem de conflitos permite que as próprias partes com o auxílio de mediadores imparciais e qualificados encontrem uma solução personalizada e satisfatória para as partes Santa Catarina como um estado plural e diversificado se beneficia grandemente desta abordagem proporcionando segurança jurídica e estimulando o investimento sustentável como parlamentar catarinense defendo que é fundamental fomentar a cultura da mediação de conflitos de arbitragem em nosso estado devemos investir em programas de capacitação e conscientização promover a formação de mediadores especializados em incentivar a adesão de empresas instituições e cidadãos a essa prática como catarinense temos a responsabilidade de impulsionar o progresso e a harmonia em nosso estado também é imprescindível que a sociedade seja informada e conscientizada sobre a importância da corte de mediação de conflitos de arbitragem como um caminho eficaz para a resolução dos conflitos a mediação de conflitos de arbitragem é uma ferramenta poderosa que nos permite transformar disputas em oportunidades de crescimento e construir uma sociedade mais justa, pacífica e equilibrada concluo reforçando a importância da mediação de conflitos no estado de Santa Catarina uma abordagem inovadora fortalecendo a cultura da conciliação e da busca por soluções pacíficas afinal a mediação de conflitos de arbitragem é o reflexo da evolução do nosso sistema jurídico que busca adaptar-se às necessidades da sociedade moderna sendo a mais antiga das instituições abertas no estado de Santa Catarina ainda em funcionamento com atuação na mediação e arbitragem faço o convite para que cada cidadão se engaje nessa jornada de transformação e desafios juntos pode consolidar Santa Catarina como referência e mediação de conflitos de arbitragem ferramenta urgente e necessária a nossa sociedade um fraternal abraço a todos e seguimos adiante nesse momento vamos vamos receber a apresentação do vídeo institucional da corte do vídeo institucional da corte a 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 corte do vídeo institucional da corte a 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 corte Tchau, tchau. 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 Parabéns. Agora, convido o mestre de cerimônias para proceder à nominata dos homenageados desta noite. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. que filho. Convidamos para receber a homenagem o administrador e contador, senhor Luiz Puccini Vieira, diretor financeiro da corte catarinense de mediação e arbitragem desde 2012 e árbitro e mediador desde 2011. Convidamos para receber a homenagem o professor de direito tributário, especialista em resolução de conflitos e árbitro e mediador desde 2010, senhor André Henrique Lemus. Pelo apoio ao ceder suas instalações para o funcionamento da sede da corte por mais de 20 anos e por ser uma das entidades fundadoras, convidamos para receber a homenagem a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, neste ato representada pela senhora Fabiana Everlin. Advogado, professor, acadêmico de direito e grande apoiador da mediação e arbitragem em todo o Brasil, convidamos para receber a homenagem o excelentíssimo senhor procurador-geral do Estado de Santa Catarina, Márcio Vicari. Advogado e conselheiro da OAB Santa Catarina, recebe a homenagem da Assembleia Legislativa pelos mais de 40 anos dedicados à resolução de conflitos, o vice-presidente do Conselho de Administração da Corte, senhor Roberto Bispo. Empresário do setor de transportes, árbitro e mediador desde 2016 e vice-presidente executivo da corte desde 2017, convidamos para receber a homenagem o senhor Sirineu Pereira Machado. Empresário, árbitro e mediador desde 2009 e secretário do Conselho de Administração da Corte da Corte desde 2019, convidamos para receber a homenagem o senhor Dalton Jongo. Assistente social, mediadora desde 2015 e secretária da diretoria executiva da Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem desde 2017, convidamos para receber a homenagem a senhora Caroline Colombi. Convidamos para receber a homenagem o senhor Rafael Santos Reis Cavallini, advogado, mediador, e vice-presidente do Conselho de Administração da Corte, árbitro e procurador da corte desde 2021. Professor aposentado da Universidade Federal de Santa Catarina, um dos fundadores e primeiro vice-presidente do Conselho de Administração da Corte, recebe neste ato a homenagem o senhor Pedro Moreira Filho. Advogado, professor, acadêmico. Professor acadêmico, mestre em Direito e divulgador da corte e das resoluções de conflitos desde 2004, convidamos para receber a homenagem o senhor Álvaro Augusto Portela, Trento Colli Casagrande. Advogado, mestre em Direito, professor universitário, procurador do município de Florianópolis e apoiador da corte e das resoluções de conflitos desde 2009, convidamos para receber a homenagem o senhor Bruno Bartelebasso. Por ser grande divulgadora da corte, associada desde 2016 e professora acadêmica de resolução de conflitos, recebe também a homenagem da Assembleia Legislativa, a senhora Elisete Lanzoni Alves. Por ser grande incentivador da corte catarinense de mediação e arbitragem e árbitro e mediador desde 2008, recebe a homenagem o senhor Gilberto Lopes Teixeira. Arbitra e mediadora desde 2017, reconhecida por seu desprendimento em executar tarefas profissionais, divulgando a corte catarinense de mediação e arbitragem, recebe a homenagem a jornalista Maristela Magalhães Brits. Empresário e grande incentivador das resoluções de conflitos realizados pela corte catarinense de mediação e arbitragem, recebe a homenagem Neri Faé, neste ato representado pelo senhor José Ivan Marafigo. Empresário, professor acadêmico e apoiador dos métodos de resolução de conflitos realizados pela corte catarinense de mediação e arbitragem, convidamos para receber a homenagem o senhor Octávio René LeBarbechon Neto. Agradecemos ao senhor deputado pela entrega das homenagens e parabenizamos a todos os homenageados nesta noite. Esta sessão está sendo transmitida ao vivo pela TVA e pelo canal da Assembleia Legislativa no YouTube, onde ficará disponível para visualização. Boa noite. convido para fazer uso da palavra, em nome da corte catarinense de mediação e arbitragem, o senhor Humberto Luiz Soberaschi, filho, presidente do Conselho de Administração da Corte. Excelentíssimo senhor deputado Rodrigo Minotto, presidente da Associação Especial da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, em homenagem à corte catarinense de mediação e arbitragem, senhores membros da mesa, convidados, homenageados, diretores, conselheiros, excelentíssimos membros da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, respeitados representantes do povo catarinense, é uma honra dirigir-me a todos vocês hoje para abordar um tema de grande relevância para o nosso Estado, a mediação e a arbitragem. Vivemos em um mundo complexo e dinâmico, onde os conflitos são inevitáveis. No entanto, a maneira como lidamos com esses conflitos pode fazer toda diferença. É neste contexto que a mediação e a arbitragem surgem como instrumentos fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa, eficiente e harmoniosa. A mediação é um método consensual de solução de conflitos, no qual um terceiro imparcial e qualificado atua como facilitador entre as partes, estimulando a comunicação, a negociação e a busca de soluções mutuamente satisfatórias. Ela promove a autonomia das partes, permitindo que as mesmas construam respostas para suas controvérsias, com o auxílio do mediador. A mediação é uma alternativa valiosa aos litígios judiciais, pois oferece uma solução mais rápida, econômica e menos adversarial. Já a arbitragem é um meio de solução de conflitos no qual as partes submetem a decisão a um ou mais árbitros, que possuem poderes para proferir uma sentença final e vinculativa. A arbitragem confere celeridade e especialização na resolução das controvérsias, permitindo que as partes escolham especialistas técnicos no assunto em disputa, garantindo assim decisões mais assertivas e adequadas à complexidade das questões tratadas. Ambos os métodos, mediação e arbitragem, contribuem para desafogar o poder judiciário, que muitas vezes se encontra sobrecarregado, reduzindo prazos e custos dos processos. Além disso, eles possibilitam a preservação dos relacionamentos interpessoais, uma vez que promovem a comunicação e a busca por soluções amigáveis, evitando desgastes e prolongamentos desnecessários. Neste sentido, é fundamental que o Estado de Santa Catarina promova a disseminação e o fomento dessas práticas alternativas de solução de conflitos. É necessário investir em capacitação e formação de mediadores e árbitros, promover a conscientização da população sobre o benefício desses métodos e incentivar a inclusão da cláusula de mediação e arbitragem nos contratos celebrados. Essa sessão especial, que homenageia os 25 anos da Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem, denota o esforço desta Igreja Casa para este fim. A criação de centros de mediação e arbitragem, bem como a facilitação de acesso a esses serviços, tornam-se medidas prioritárias para que a sociedade catarinense possa usufruir plenamente dos benefícios proporcionados por essas alternativas. O prestígio que nos é dado como Câmara de Mediação e Arbitragem, nestes 25 anos, como pioneira do ramo, mais que demonstra o compromisso desta Assembleia com este fim. Por fim, conclamo todos os presentes a refletirem sobre a importância da mediação e arbitragem como instrumentos de construção de uma sociedade mais pacífica, justa e eficiente. Sejamos agentes de transformação, incentivando a cultura do diálogo, da negociação e da busca por soluções consensuais. O Estado de Santa Catarina tem o potencial para se destacar como referência na implementação dessas práticas, beneficiando toda a sua população. Agradeço a atenção de todos e reafirmo meu compromisso em trabalhar incansavelmente pelo fortalecimento da mediação e da arbitragem em nosso Estado. Juntos, podemos construir um futuro melhor para Santa Catarina. Muito obrigado. Obrigado, senhor Humberto. Convido, neste momento, para fazer uso da palavra, em nome dos homenageados, da noite, o senhor Rubens José Martins de Abreu Filho, presidente executivo da Porto Catarinense de mediação e de arbitragem. Excelentíssimo senhor deputado Rodrigo Minuto, presidente da sessão, senhores membros da mesa, ilustres convidados, todos os presentes, senhores e senhores e profissionais da imprensa. É com imensa honra que me dirijo a todos vocês nesse momento especial para expressar a minha profunda gratidão pela homenagem concedida à Corte Catarinense de mediação e arbitragem nos seus 25 anos. Homenagem é essa através da Alesc, atendendo a solicitação do nosso amigo e deputado Rodrigo Minuto, que também, como advogado, compreende a importância do nosso trabalho. Receber esse reconhecimento é motivo de grande orgulho para nós. É uma prova do valor e da importância do trabalho que realizamos em prol da justiça e da resolução alternativa de conflitos, não somente em nosso Estado, mas como também em todo o país. Essa homenagem se reflete em números que cito com orgulho. A Corte Catarinense, nesses 25 anos, nós realizamos 8 mil mediações e 500 arbitragens, desafogando o judiciário e economizando, assim, em torno de 19 milhões de reais. Hoje, como a nova estrutura que nos permite fazer mediações e arbitragem online, conforme a Lei 13.140, que desde 2015 permitia e permite realizar esse processo para atendermos, assim, não só a Santa Catarina, como todo o Brasil. Acredito profundamente que a mediação e a arbitragem são instrumentos valiosos para a construção de uma sociedade mais justa e harmoniosa, conforme reconhecido pelas leis federais. Ao optarmos por esses métodos, estamos incentivando o diálogo, a compreensão, luta e a cooperação entre as partes, em detrimento de uma abordagem adversarial que, muitas vezes, só aumenta a polarização e prolonga os conflitos. Em nossos quadros, temos orgulho de contar com diferentes associados, como diversas ocupações de trabalho, entre elas, juízes aposentados, advogados, professores, empresários, engenheiros, contadores, administradores, empresários, enfim. A lei é bem clara. Qualquer pessoa pode ser árvore de mediadores, mas nós, da corte, aceitamos as pessoas e fizemos um curso para elas ficarem bem a par da responsabilidade que eles vão ter. Afirmo também que a profissão de mediador extrajudicial está regulamentada pelo Ministério do Trabalho. Porém, o que nos deixa cada vez mais animados. Nossos associados estão habilitados para desempenharem suas funções após passarem por cursos de formação, a qual me orgulho de ser professor. Gostaria de aproveitar essa oportunidade para agradecer a todos os membros da LESC pelo carinho, pelo reconhecimento concedido. Seu apoio e incentivo fortalecem nossa determinação em continuar aprimorando nossos serviços e aprofundando nossos esforços em prol da justiça, da comunidade e do desafogamento do judiciário. Esse reconhecimento é não só aos homenageados, em nomes dos quais agradeço pela singela distinção e presença, mas a tantos outros que merecem e que, porventura, não puderam se fazer presentes. Por fim, gostaria de expressar minha profunda gratidão a todas as partes que confiam em nosso trabalho e optaram pela mediação e arbitragem como forma de solução de seus conflitos. Vocês são a razão de nossa existência e o combustível que nos impulsiona a buscar constantemente a excelência. Agradeço também ao nosso presidente emérito, professor Julio Soberaschi, que é nosso mentor que, por motivos de saúde, não se faz presente, mas o mesmo está nos acompanhando pela transmissão via YouTube. Agradeço a Lesk, na pessoa... do seu presidente, deputado Mauro de Nadal, que tornou possível esse dia histórico, que ficará marcado em nossa memória. Reafirmo nosso compromisso de continuar contribuindo para a promoção de uma sociedade mais justa e pacífica, através da resolução alternativa de disputa. Estamos prontos para enfrentar os desafios futuros e ansiosos para colaborar com as instâncias legislativas e jurísticas, a fim de construir um sistema de justiça mais eficiente e acessível para todos, ajudando sempre o judiciário. Mais uma vez, agradeço a todos por essa honrosa homenagem e não poderia deixar de agradecer nossos apoiadores, associados, diretores e conselheiros. Nossa união fortalece a determinação e seguiremos em frente, inspirados pela convicção de que a mediação e a arbitragem são ferramentas poderosas para a construção de um futuro melhor para todos. Que o grande arquiteto do universo sempre o acompanhe. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Rubens. Convido também para fazer o uso da palavra o Excelentíssimo Sr. Procurador-Geral do Estado, Márcio Vicar, e, neste ato, representando o Excelentíssimo Sr. Governador do Estado de Santa Catarina, Jorginho Mello. Meus cumprimentos, inicialmente, à Sua Excelência, o deputado estadual Rodrigo Minotto, que preside essa sessão especial e que é o autor da proposta, da propositura, da sua realização. Cumprimento também o doutor Rubens Abreu Filho, o doutor Humberto Soberaschi, que são presidentes executivos e do Conselho de Administração da Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem. O meu estimado amigo Carlos Kurtz, diretor institucional e jurídico da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, doutor Roberto Bispo Pereira, conselheiro da OAB de Santa Catarina, e todos que nos assistem aqui presencialmente ou não. É, para mim, uma grande satisfação representar, nesta ocasião, o governador Jorginho Mello e trazer dele os cumprimentos à Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem, pelo seu quarto de século completado, e que mereceu, da Augusta Assembleia Legislativa, por iniciativa do excelentíssimo senhor deputado Rodrigo Minotto, essa homenagem. Nós todos que lidamos com o direito e com o direito na sua contenciosidade, no seu embate judicial, sabemos das dificuldades inerentes de estrutura do Poder Judiciário para poder dirimir os conflitos que lhes são levados. E a proposta de uma Câmara de Mediação e Arbitragem, com o nome que tenha, cada um tem a sua, mas as Câmaras de Mediação e Arbitragem, com essa proposta de excusar do Judiciário, de liberar o Judiciário da análise de conflitos judiciais, de conflitos que se realizem entre pessoas ou empresas, contribuem sobremodo para que a realização da Justiça se alcance de uma maneira mais eficaz no tempo, mais rapidamente. Mas não só. Também contribuem sobremodo para que essa realização da Justiça se faça de maneira mais eficaz, também no que toca à especialidade do julgamento. Os juízes de direito, ou os juízes do trabalho, ou os juízes federais, são juízes generalistas nas suas áreas de competência. E, normalmente, os árbitros que são chamados pelas partes a resolver conflitos de caráter privado, são especializados naquele tema de conhecimento que lhes são levados a exame e a apreciação. De tal sorte que, não só em relação ao tempo que esses processos levam numa Câmara de Arbitragem, elas têm vantagem frente ao Poder Judiciário, mas também no que toca a esse conhecimento específico da área que é objeto do litígio, da LIDE, que é levada a conhecimento da Câmara, a conhecimento arbitral. Os árbitros ainda têm, por força da própria estrutura dos tribunais arbitrais, formados ad hoc, para cada processo que é iniciado, uma relação mais próxima das partes. As partes indicam árbitros, e esses árbitros escolhem o presidente do tribunal específico, que há de entregar uma jurisdição, por isso mesmo, muito mais sensível às circunstâncias específicas do caso concreto. A Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem, nesse contexto, merece todas as homenagens, e é salutar a iniciativa da Assembleia por iniciativa específica de Sua Excelência, o deputado Rodrigo Minotto, porque ela é a decana das Câmaras de Mediação e Arbitragem no Estado de Santa Catarina, e por isso tem prestado aos catarinenses, nesses 25 anos, um trabalho de alta qualidade, que é merecedor do respeito e do apreço de todos os cidadãos do Estado de Santa Catarina, e por isso mesmo concluo afirmando que o Estado de Santa Catarina e o governo de Santa Catarina, e eu o faço aqui por honrosa representação do governador, Sua Excelência, o governador Jorginho Mello, o Estado de Santa Catarina louva a atividade da Câmara por esse papel importantíssimo, imprescindível mesmo, diria eu, que ela realiza de contribuição para a realização de uma justiça célere e eficaz. Meus cumprimentos à Câmara pela merecida homenagem. Muito obrigado. Obrigado, doutor Márcio Vicari, pelas suas palavras. Quero aqui também cumprimentar e agradecer a manifestação de todos que nos antecederam, cumprimentar e parabenizar também todos os homenageados, a todos os presentes que se fizeram presente nesse ato, nesse momento. É uma alegria, enquanto deputado estadual, poder homenagear uma importante instituição do nosso Estado de Santa Catarina, que é a Corte, e também na pessoa do Rubens e do Humberto, a toda a equipe de trabalho, a todos aqueles que contribuem com as nossas demandas do nosso Estado de Santa Catarina e, de certa forma, minimizando aí o trabalho da nossa justiça. Por isso, o meu agradecimento a todos vocês. A presidência agradece a presença das autoridades e todos que nos honraram com seu comparecimento nessa noite. Convoco a sessão ordinária para amanhã, no horário regimental, e, após ouvirmos a interpretação do hino de Santa Catarina, pelo coral da Assembleia Legislativa, estará encerrada a presente sessão. Meu muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado. Legenda hydro Sacré-nos no Hino De estrelas e flores Um canto sublime De glória a Jesus As festas que os livres, trementes e atores, se elevam nas terras gigantes da cruz. Quebra-se, 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 cadeias, rojam algemas do chão. O povo das epopeias, luz da luz da redenção. Quebra-se, 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 cadeias, rojam algemas do chão. O povo das epopeias, luz da luz da redenção. O povo que é grande, mas não brinca tipo. E nunca a justiça eu direi no calcão. Com flores e festas, eu me dá ao cativo. Com festas e flores, um trono esmagou. Quebra-se, 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 escravo. E nesta grande nação É cada homem um bravo Cada bravo um cidadão Obrigado